Ela foi fazer uma massagem pra dor na coluna com essa brasileira. Mas que, na verdade, ela tinha sentido que a americana não tinha gostado dela porque ela era negra. Porque ela foi vítima de um preconceito racial praticado por uma americana. Se alguém te encostar, se alguém bater em você, se alguém te xingar, procurar uma briga... Tudo bom, pessoal? Testar aqui, gravar da garagem do escritório. Estou esperando o Robert descer. Nós vamos pra Austin daqui a pouquinho. Vou gravar um vídeo aqui pra vocês pra contar uma história que foi super curiosa que aconteceu. Eu vou pedir também pra vocês, pra vocês deixarem aqui nos comentários se o som melhorou. No outro vídeo que eu gravei dentro do carro, eu não estava usando esse microfone aqui. Vamos ver se agora melhora bastante também. Eu tentei acender as luzes internas do carro pra ver se dá uma visibilidade melhor porque tá meio escuro aqui. Deixei a câmera virada pra frente porque aí na hora que o Robert apontar lá também eu já vejo ele aqui. Vamos lá, vamos tentar gravar rapidinho aqui pra contar uma história que aconteceu. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E o que eu quis trazer aqui pra vocês é muito mais do que a informação da história em si. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Porque a gente vê muitos vídeos na internet com pessoas fazendo promessas, inclusive advogados, falando coisas que obviamente são convenientes pro nicho de negócio deles. Isso tá errado? Bom, eticamente eu enxergo que sim. Mas ele tá falando, né? E o que ele tá falando é possível de aplicar. Mas o fato de você entrar com o processo não quer dizer que você vai ganhar aquele processo ou que aquilo vai ser positivo pra você. Quer dizer que você tem o direito de entrar com o processo e aquele processo será analisado por um agente de imigração ou por um juiz ou por quem quer que seja. E se esse processo for denegado, as consequências vão ser sempre de quem aplicou e não do advogado. O advogado é o profissional que faz a aplicação. Então, pensem um pouquinho nisso, tá? Eu vi muitas e muitas e muitas histórias sobre visto o U, né? Muita gente falando, não, se você sofrer uma forte agressão dentro dos Estados Unidos, um agente da polícia te agredir ou um americano te agredir ou alguém te agredir. Eu vi vídeos contando como funciona realmente, realidade, e outros totalmente divagando sobre histórias que não fazem o menor sentido. Mas vamos lá, qual que é o meu ponto? Aconteceu uma história que ontem nós fomos chamados, eu fui inclusive com o Robert lá, porque a pessoa que foi vítima da situação, ela é uma brasileira. E ela está conversando com um advogado que esse advogado a orientou a fazer algumas coisas. Porém, a dona do lugar onde essa brasileira trabalha também é brasileira, mas ela é cidadã americana. E ela tem uma clínica de estética. E nessa clínica de estética, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem e eles oferecem massagens com algumas pedras. Pedra vulcânica, pedra de sal, são diversas coisas. Eu estive lá e é bem bacana o negócio deles. Mas o que aconteceu? Uma americana, uma senhora americana, deve ter aí uns 70 anos mais ou menos, pelo que eu vi da foto dela ali na ficha que ela preencheu. Ela foi fazer uma massagem para dor na coluna com essa brasileira. Que trabalha para uma outra brasileira que foi quem entrou em contato conosco, que é cidadã americana também. Já está nos Estados Unidos há muitos anos. Porém, essa brasileira, ela entrou ali, ela começou a trabalhar e a americana que fez a massagem ali com ela, ela é a massagista, a brasileira é a massagista, a americana foi fazer a massagem. Achou que ela não gostou da massagem dela. O que pode acontecer com várias pessoas. Eu já tive problema nas costas, depois que eu fiz uma cirurgia, eu tive que fazer diversas massagens para aliviar um pouco a dor, drenar um pouco o líquido que acumulava ali. Então, isso é muito normal. Tinha pessoas que fazem massagem com a mão um pouco mais pesada, outras são mais leves, cada um tem uma técnica. E essa americana não gostou da técnica da brasileira e falou para a dona do lugar. Olha, eu não quero que ela faça mais massagem em mim. A próxima vez que eu vier, eu quero outra pessoa. E quando esta dona da clínica foi reportar à funcionária, a funcionária disse que não admitia aquilo porque era um absurdo, ela tinha feito um trabalho muito bom. Inclusive, a americana tinha dado uma tip, que é uma caixinha, uma gratificação, que é normal, você dá para todo mundo, né? É normal, né? Por educação você dá a tip aqui nos Estados Unidos. Que ela tinha dado tip, mas que na verdade ela tinha sentido que a americana não tinha gostado dela porque ela era negra. O que na minha concepção, quando eu ouvi essa história, não faria o menor sentido. Porque se ela deu uma caixinha de gratificação, ela não tinha nenhum tipo de preconceito. Se ela tivesse preconceito, ela ia falar, eu vou sair daqui, não sou obrigada a dar caixinha e eu vou embora. E dane-se essa mulher porque eu não gostei dela. Qualquer coisa nesse sentido. Mas enfim, ela, a própria pessoa, a própria brasileira que foi a massagista falou. Aí a coisa começou a se deturpar. Por quê? Porque essa brasileira massagista procurou um advogado. Esse advogado disse para ela que ela faz jus ao visto U, porque ela foi vítima de um preconceito racial praticado por uma americana dentro dos Estados Unidos. Inclusive pela dona do estabelecimento. Quando a dona do estabelecimento ficou sabendo disso, ela falou assim, olha, eu não quero mais você trabalhando para mim, porque se você agiu dessa forma, eu não quero mais que você trabalhe para mim. E fez os pagamentos dela. Só que quando ela foi descobrir que os pagamentos estavam sendo feitos, que ela mandou para o contador, ela descobriu que o número de social que a brasileira massagista tinha dado, não era verdadeiro, aqueles socials comprados. E aí ela acabou acionando a polícia, porque ela falou, olha, eu contratei uma pessoa, não sabia, os documentos que ela me deu não são verdadeiros. E está aqui, olha, o social dela é falso e agora ela está entrando com um processo contra a nossa cliente e contra a mim também, eu não, a moça da estética. Porque ela quer um visto U, mas para que ela precisaria de um visto U se o social dela fosse verdadeiro, na verdade? Então aí isso acabou trazendo um caos. Depois eu conto para vocês essa história, porque nós não trabalhamos com isso, nós não fazemos isso. Eu fui lá realmente só conversar com ela, porque o Robert pediu para eu ir junto com ele, para entender qual era a situação. Nós não pegamos esse tipo de caso, indicamos um amigo nosso, que inclusive trabalha aqui no prédio também, é um escritório muito bacana que trabalha aqui no prédio, indicamos para ele e ele vai tocar isso daí e eu vou trazer essas notícias aí para vocês de como essa história se desenrolou. Mas é o que eu digo para vocês, eu vejo muita gente na internet criando expectativas nas pessoas e essas pessoas ficam esperando pequenas coisas acontecerem para enxergar o que elas querem enxergar e ir lá e tentar do jeito que for, da forma que for. Ah, eu faço um jus aí, vou fazer. E vai lá e faz. Não é assim que funciona, gente. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Não acho que ela vai conseguir esse visto U, honestamente, dizendo para vocês, não acho. Não fazemos, mas não é um visto que eu tenha grande expertise, porque esse não fazemos. Mas não acho que ela vai conseguir esse visto U, não acho que seja uma situação de visto U. tem muita coisa que vai demonstrar a má fé da massagista e eu acho que ela acabou cavando um problema maior ainda para ela porque essa ação vai acabar se virando contra ela. E lembra o que eu falei, o advogado vai fazer o papel dele. Quem vai perder a causa vai ser ela própria. Quem vai ter que bancar essa história toda vai ser ela própria. Então, presta atenção no que vocês fazem. raciocinem, pensem, às vezes essas grandes promessas de que vocês vão conseguir alguma coisa. Ah, se alguém te encostar, se alguém bater em você, se alguém te xingar, procura uma briga. As pessoas, às vezes, parecem que ficam caçando esse tipo de situação para tentar cavar algum tipo de benefício. E não dá certo. Tomem cuidado com isso, tá bom? Quis trazer esse vídeo aqui, contar essa história para vocês, porque pode ser útil aí para muitas pessoas para evitar que acabem cometendo esses erros e acabem entrando num problema que elas não precisariam entrar. Certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Deixem aqui o que vocês acharam do áudio, por favor. Obrigado. Deixem aqui o que vocês acharam do áudio, por favor.